Música 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 E aí Música Música A gente já sabe, fica aqui, se você cantou, você ganha. A gente cantou também. É, é, vai ganhar aqui. Ah, você ganha aqui, com uma camisa do seu filho... Deixa eu ver. Eu também não dei esse filho, né? O que eu não dei? Deixa eu ver se foi aqui. Veja como viu, vai... A gente viu, vai ter esse estilo. É... Atenção para a porta do... Olha, botou o óculos. O que a gente quer fazer lá? Vamos dar óculos aqui. É, 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 é. É, é, é.